A CIDADE NO BRASIL Bruno Silva A Renan Sof, para a Sônia Já vão dando aquecida na estrada A CIDADE NO BRASIL 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 Aí eles sentam na corrida com pressa pra chegar em casa pra comer. Felipe de Pim, piloto de motocross e no carro monta a base. O outro aqui dá um rio. O pessoal fala que eu só sei descer, vamos ver. Tem três remetas lá pra gente subir. Quem fizer alguma coisa pode ser rádio? É. Sem conta, eu mando uma pizza noitinho, não paga. É a gente da vida. Três chances. Eu dei três chances pra comer pizza. Três chances pra comer pizza. Três chances, senão eu não consegui rádio uma pizza. Vamos ver. Descero do péssimo. Vamos ver, pega! Tchau, tchau! Dejando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Fael 100 metros Felipe um quilômetro e meio mais ou menos Bruno Silva está lá na frente Aí ó Mais um atleta Vamos lá galera Fundamenta 2 Aqui no Holiday Vamos esperar aqui Vamos ver quem está bombando Vamos aí Fazendo meta Moleque do Downhill Bruno Silva Cumprindo meta 2 É galera Vem meu Bruno Bruno Silva ali Cumpriu a meta Mais dois parceiros vindo aí Acabou na meta 2 aí Mais um na meta 2 aqui Mais um esporte me passa Mais um esporte me passa Mais um esporte me passa Entra só o Bruno Silva velho Caralhado 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 Final da meta 2 Parabéns Meta 2 Agora só falta o morro que dói Vinho RK Meta 2 Aí garoto Caralhado Olha só Caralhado Caralhado Cups Cups Caralhado Caralhado Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ganhou medalha, 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 medalha. Vai ter pizza hoje? Graças ao Bruno Silva aí que não só desce, como sobe com um cavalo inteiro. Nós vamos comer pizza. Dependendo de mim, eu não comerei nada, nem essa maçã. E a pizza? Vamos lá, vamos lá. A expectativa de rolar uma pizzazinha, vamos ver se a gente vai conseguir bater o pão aí da galera. Se bater, tem pizza. E certo. Vamos bater. É, Rafael de Pinho. Muito catarro aí. E aí? E aí? E aí? Essa aí é a equipe dos loucos aí. Esses caras são pesados, tá? E aí, Fernandinho? Esqueci aqui, cara. Como é que foi o pedal aí, cara? O pedal foi CG. Ué, ué, cara. A GV, ó. Porra, velho. Olha que desesivozinho, ó. Largou? 10 pontos. Largou a bicicleta. Vendi a bike, vendi a bike. Daqui a pouco comprar outro, vou estar pedalar com a galera aí. É, morro a bicicleta, hein?